Quero trazer agora novas informações aí sobre um trabalho da Polícia Civil que concluiu uma investigação de um crime brutal que aconteceu na região do entorno, aqui no DF, no mês de julho. Os agentes conseguiram prender três pessoas suspeitas de matar um homem asfixiado em Valparaíso de Goiás. Sabe o motivo? Drogas. Acerto de contas por conta de drogas. E a Maíra Guedes tem os detalhes e conta agora pra gente. A polícia já prendeu os três suspeitos de terem matado um homem de 42 anos em Valparaíso de Goiás. Em julho, no início do mês, a polícia encontrou o corpo desse homem na porta de casa com sinais de violência. O corpo estava amarrado por fios e enrolado num tapete. No mesmo dia, um suspeito foi preso e aí a polícia conseguiu desvendar essa história. Olha, autor e vítima tinham acabado de sair de uma clínica de reabilitação para dependentes de drogas. E quando eles saíram, eles combinaram de alugar um apartamento, dividir as despesas, mas eles tinham um acordo. Nenhum dos dois poderia ter recaída com as drogas. E aí, um desses homens teve uma recaída, foi o motivo de uma discussão. E depois dessa discussão, o suspeito saiu de casa, continuou usando drogas, continuou bebendo e encontrou duas pessoas num bar. E combinou com essas duas pessoas de assassinar aquele outro homem que dividia as despesas com ele. Então, esse homem de 42 anos, um jovem de 18 e um homem de 28 anos são os responsáveis por essa morte. Inicialmente, eles queriam matar e esconder o corpo, jogar o corpo da vítima num córrego. Mas na hora que eles estavam saindo com o corpo da vítima, perceberam uma movimentação de pessoas na rua e acabaram jogando o corpo ali onde estavam mesmo. Só que a polícia conseguiu prender os três, eles vão responder por homicídio qualificado, com agravante de asfixiamento, também não deram a chance da vítima se defender. E também por ocultação de cadáver, podendo pegar uma pena que passa de 30 anos de cadeia. Tá aí, tá aí, prisão deles. Parabéns à Polícia Civil por chegar, então, a esse suspeito, desse crime bárbaro também. A região dentou, a gente fala, né? Infelizmente, esse mundo do crime, principalmente tráfico de drogas, as pessoas que são usuárias de drogas, tem que ficar muito atentas, gente. Porque são vários e vários casos que a gente traz aqui, informamos a vocês que o resultado é sempre esse. Uma tragédia, acaba em morte e por conta do mundo das drogas. Infelizmente.